Então vamos lá, eu coloquei mais um outro menu aqui, mas para a gente poder depois fazer um teste também relacionado a consultas, eu não sei se eu vou manter todos no final, mas vai ser para a gente abrir uma lista de imagens também dos cursos via URL, então vou mostrar também como consultar dessa forma e depois nós podemos implementar se achar que o menu ficou grande demais. Os itens então vão ser esses aqui, início cursos, consulta de curso, consulta de curso via URL, consultar a listagem de cursos, lista de curso baseado em imagens, lista de curso baseado na URL da imagem, beleza. Agora, aqui ele fecha o primeiro grupo, eu posso fazer quantos grupos eu quiser para o menu, aqui abaixo nós temos o item para ele, então abaixo logo ele vai ter um item que vai se chamar aqui communicate, vamos trocar isso aqui, vamos colocar informações, pronto, beleza. Em informações nós vamos deixar apenas um item, porque basicamente eu vou colocar linkado o fragmento que nós fizemos que vai ser do desenvolvedor, então esse item que nós temos aqui vai chamar o fragmento do desenvolvedor. Vamos colocar aqui, então, nav desenvolvedor, ok, e aqui vamos colocar para ele uma imagem que vai se chamar my places, uma imagem não, um ícone que vai se chamar my places, eu vou pegar aqui então esta informação, porque vai ser um ícone linkado aí do android drawable, e aqui vamos trocar o search para my place, dessa forma aqui, perfeito. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vão ficar esses links, e aqui vamos colocar o título dele de desenvolvedor, ok. Outra coisa que você quiser, então, está inserindo aqui, né, tendo feito isso, o nosso menu está concluído. Vamos rodar ele aqui só para ter uma noção de como ele vai estruturar, deixa eu ver aqui no design se ele aplica ele, é mais fácil, porque eu não preciso ficar a todo momento rodando aqui, né, a aplicação. Então, sempre que o design atualizar, você vai ter aqui listado aqueles itens, aquela estrutura, né, dentro aqui do seu projeto, e vai conseguir, então, estar dando um build aqui em tempo real. Às vezes, quando ele não carrega aqui, é porque pode ter algum problema no código, tá joia, ou porque também o design do fragmento, ou do formulário que você está tentando abrir, esteja pesado. Então, o que eu aconselho fazer? Tentar rodar, e aí você vai saber, através do build aqui, se tem algum erro. No meu, ele me apontou alguns erros aqui, ó, falando que a variável nav camera, nav gallery, entre outras que estavam anteriormente no menu, não existem. Então, eu vou dar um duplo clique, ele não conseguiu encontrar. E aqui dentro do main activity, na função navigation, o item selected, que é justamente a função que nós já vamos mexer para chamar os fragmentos aqui dentro. Então, quando for pressionado o botão nav camera, mas que botão nav camera é esse? Não existe mais, aqui dentro do active main gallery, nós trocamos ele para nav início, e assim por diante. Então, é somente alterar estas informações, ó, aqui não é mais nav camera, é nav início, depois o próximo é nav registro, vamos alterar aqui todos eles. Vou colocar em ordem, né, para facilitar depois para mim, que nav consulta, porque os IDs nós alteramos, então todos têm que ser modificados aqui, obviamente. É, nav consulta por URL, nós vamos ter que criar activeries depois para mais, né, porque nós colocamos aqui mais itens do menu, mas já eu falo sobre isso. Vamos aqui inserir nav consulta de cursos em MG, é a mesma coisa, eu copio e colo, porque assim eu não coloco referência incorreta, né, e aqui quantos mais tiver, você copia o else if e replica, ó. Então, vou dar um CTRL V, mais duas vezes, eu acho que eu tenho mais dois, não, era só mais um, tem problema não, nós apagamos ali o último. Ah, não, nós temos aqui também o desenvolvedor, então vamos lá, ele vai entrar nessa mesma instrução aqui, ó, consulta em MG e o desenvolvedor, que é, né, desenvolvedor, ele também é item, é a mesma coisa, beleza. Pronto, cada um desses vai chamar, então, um fragmento, né, específico. Ok, vamos tentar aqui novamente no design, se ele não mostrar, nós já rodamos aqui, né, para poder visualizar, ele está com alguns erros ainda, porque eu não recompilei. Vou clicar para recompilar e assim que ele abrir, eu retomo. Então, carregou aqui, ó, beleza, né, então dá para ver que os menus foram alterados, todos os que são de consulta e listagem, está com o formato aqui do search, né, o início está com esse de um info, esse de adicionar, está com o formato do ícone add, e aqui em desenvolvedor, nós temos esse modelo aqui, né, padrão. Então, vamos deixar desta forma mesmo, esses são os menus que eu quero trabalhar, justamente com esta configuração aqui apresentada. Tendo feito isso, nós vamos começar com a parte agora, então, dos fragmentos. Eu vou criar o primeiro fragmento, pode ser este de desenvolvedor mesmo, para a gente, então, aprender a fazer as chamadas e testar todas as telas aqui, né, antes de partir para a estruturação do banco.